E foi confirmada ontem a primeira morte de H1N1 em Florianópolis. A mulher, a vítima, era uma mulher de 49 anos de idade que morava no bairro do Jardim Atlântico, onde o posto de saúde não tem médico. Agora que o vírus foi identificado na região, aumentam ainda mais os cuidados para prevenir a doença. O assunto chegou nas salas de aula. Vocês sabem o que é o H1N1? O vírus, muito bem! Influenza A ou H1N1, uma gripe que tem assustado muita gente e que tem deixado a população em estado de alerta. Por isso, todos os cuidados devem ser tomados para evitar os contágios. E assim tem feito os estudantes da sétima série deste colégio particular no Balneário do Estreito. Diante do surto da doença, lavar bem as mãos com água, sabonete líquido e usar também um álcool gel tem sido essencial. Todo ano a minha mãe fala que tem que tomar vacina e essas coisas, só que esse ano eu estou ouvindo mais no jornal, daí eu estou tomando mais cuidado com a higiene e esse tipo de coisa. Desde pequeno já, minha mãe sempre me ensinou a lavar muito bem as mãos, lavar entre os dedos. Acho que a escola é disseminadora de opinião e também consegue reverter muitos casos desses de epidemia como a gente está vendo hoje. As atenções voltadas para Influenza A vieram à tona depois da descoberta de dois casos de crianças infectadas. Uma delas, a Luna, de um colégio particular no centro de Florianópolis. No estado, já são pelo menos 41 casos da doença registrados, com seis mortes, sendo a última vítima em Florianópolis. Sete são até agora os casos de Influenza A na capital. Pelo menos seis deles já foram identificados com o subtipo H1N1. Uma morte até o momento já está confirmada. A de uma mulher de 49 anos de idade que deu entrada aqui no Hospital Florianópolis no dia 7 de abril. Ela morreu no mesmo dia aqui na unidade hospitalar. A confirmação da morte só foi feita cinco dias depois pelo LACEM, o Laboratório Central de Saúde Pública. Segundo informações das equipes de vigilância em saúde, a mulher havia sido internada com doença renal crônica grave e também era portadora de diabetes. O subtipo que infectou a paciente que foi a óbito ainda está sendo apurado pelas equipes. Em Florianópolis, a Secretaria Municipal de Saúde reforça um alerta quanto aos cuidados que devem ser tomados. As medidas que a gente entende que são importantes são evitar as aglomerações e quando se tiver algum sintoma de gripe ou resfriado, que é muita confusão entre as pessoas entre gripe e resfriado, é fazer a etiqueta da tosse, evitar tossir próximo a uma pessoa, autossir, colocar o antebraço ou um lenço, protegendo, porque a transmissão da gripe se dá através de secreção. E em caso de dúvida, principalmente se o sintoma da gripe estiver com febre muito alta e falta de ar, procurar imediatamente o serviço de saúde.